Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior me amar Que me rendeja Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que criei Não sou apenas cego Amigo de poder Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Perto quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior me amar Que me rendeja Quero te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que criei Você não sou Não sou apenas cego Com a ti, Jesus Se comparado ao que criei Não sou apenas cego Se comparado ao que criei Não sou apenas cego Se comparado ao que criei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus, te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus, te louvarei Perto quero estar Sai, Deus Somente a Ti, Jesus, te louvarei Amém 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 Amém